E ai galera do youtube Estamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Então galera Hoje nós vamos jogar minecraft Deixa eu botar aqui Olha A gente vai Explorar um pouco Né galera E esse botão ta muito pequeno Vai Voltamos com o vídeo galera Então Olha a vaquinha Vaquinha Oi, mata, mata Bate, bate, bate Bate, bate, morreu Alá saiu a vaquinha Ai gente Vou dar uma explorada por aqui Isso Marro Vou coletar um pouco de madeira aqui Pra não poder fazer uma craft table Vou fazer Espada Picareta A gente vai ficar 5 minutos Ou seja galera Mais madeira Mais madeira Quebrando, 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 quebrando Peraí galera Me engarguei aqui Gente, desculpe Mas voltamos aqui Mas voltamos aqui Agora eu vou vir aqui Fazer madeira Fazer mesa de bancada Fazer mesa de bancada É mesmo gente Tô vendo aqui fora jogado Ele tá jogando Mas Tá nem muito bem Nem muito ruim É gente Tá bom Picareta Espada Espada E o super graveto da força A arma mais poderosa do mundo Do Minecraft O graveto O Falser Uma coisa Se vocês quiserem continuar essa série De Minecraft É só falar Não dá pra jogar no criativo Por causa que eu testei de Minecraft Que Minecraft é pago Eu vou vir aqui pra depois Botar no Botar aqui Calma aí rapidinho Então gente Ele esteve ali Eu tive que fazer um negócio rápido Pula na água Vamos pular na água Caramba Toda hora eu não vivo Aqui Se tiver um pouquinho de Alguém falando É que eu tô aqui Gravando aqui em casa O porco morreu Tô ficando com calor Eu tô coberto aqui Calma aí rapidinho Então galera Eu vou construindo uma casa Mini casa aqui Pra mim passar a noite Boto isso daqui aqui Aqui Tá E pá E então Pá 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 Eu tô ficando aqui Que eu fiz uma Uma Coisa Errada Só não falo nem Ela que minha mãe Proibiu E aí galera Cheguei aqui Deixa eu Pera Caramba Por causa do Falsera Tá ficando maneiro Calma aí que a gente Já vai voltar Pronto Gente A gente A gente tá gravando aqui Não sou anão Ninguém pode saber Ih caraca Tem que botar porta Eu esqueci Eu vou pegar uma armadeira Pra craftar uma porta Daqui a pouco Ondeidão Cuidado Agora eu deixo Iza Um pouco Jogar aqui Eu vou fazer aqui Uma casinha Permanera Eu vou parar Gente Esse vídeo Só vai ser Construindo a casa É Vou construir a casa E vai acabar o vídeo Tá com a arma Mais poderosa do mundo Do Minecraft Você arma com isso Mas com a Então com o graveto Dá pra fazer Espada É Tem que pegar aqui logo Que já tá escurecendo E tá no normal Não tem móveis Aí pode vir móveis Móveis Ó Eu posso ir atrás da vila Não sei onde que é a vila Dos aldeões Ou fica Aqui normal Nesse mundo aqui Nós faz Faço mais construção Aqui Vocês que sabem Deixa aí nos comentários Eu sou um garoto Garoto de vela Caramba Tem uma mina Grandona aqui Caramba Cuidado que tem Lá pra lá embaixo E eu vou Daqui a pouco Explorar Ata maneiro Aqui A gente A casa A casa Tá ficando Maneira Tá Quase acabando Aqui Eu queria Uma pipoca Por que Você comprou Estourar de alegria Caramba Caramba Poxa Aqui O preto É de uma armadeira Uma casa Simples Eu gostaria de barra Fazer boi nos aros É Eu queria Derravar a colina Pra cima Pra ver os boi nos aros Os boi nos aros Vamos aqui Eu servia Eu bebi Uma água Molhada Também Poxa 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 Lá Cuidado Porquinho Porquinho E varquinha Caramba Minha cachorra Tá latindo Pra caraca Aqui Essa cachorra Muito chata Sai no áudio Ela latindo Desculpa Calma aí Então galera Eu voltei aqui Rapidinho Se o áudio Tiver ruim Desculpe Mas Então galera Voltamos aqui Eu tava Só terminando De construir a casa No próximo vídeo Eu vou voltar Botando aqui Vou minerar E Vai ser isso E só galera Então deixa o like Se inscreva no canal E a meta de hoje Vai ser Dez likes Ou quinze Se vocês Bater essa meta Nós continuamos Já volto com a minha Então galera Esse foi o vídeo Tem um inscrito ali Que eu vi Então deixa o like Se inscreva aí E fale para os seus amigos Se inscreverem também Para nós ficar com muitos inscritos E valeu